A atriz e cantora mexicana Sherlyn Gonzalez já passou por várias novelas de sucesso e já teve diversos pares românticos na teledramaturgia. Já na vida real, Sherlyn também já teve seus diversos amores e passou por vários relacionamentos. Alguns romances foram bem tranquilos, já outros bem polêmicos. Bateu a curiosidade sobre os romances da atriz? Então continue por aqui mesmo, já vá clicando no like que é muito importante para o canal, porque agora vamos descobrir um pouco mais de sua vida amorosa e saber com quais pessoas Sherlyn já se relacionou. Faça já sua inscrição no canal e bem ao lado ative aquele sininho para receber as novidades. No ano de 2002, Sherlyn entrou para o elenco da novela juvenil classe 406, onde interpretava a protagonista Gabi. Nessa mesma trama estava o ator Aaron Dias interpretando Henrique, e aí os dois começaram a se conhecer melhor e iniciaram um romance naquele mesmo ano. Aaron Dias foi o primeiro namorado na vida de Sherlyn e foi amor à primeira vista. Na época em que os dois estavam juntos, a atriz se demonstrava bem empolgada e apaixonada, e chegava a declarar que ele era o amor de sua vida. No entanto, a relação durou cerca de oito meses, terminando em 2003. Anos depois, ela afirmou que guarda recordações muito boas desse romance, e que ela fica muito feliz sempre que vê que Aaron está bem contente e que sempre deseja o melhor para ele. Sherlyn também teve um relacionamento com o músico Mario Don, vocalista do grupo Camilla. Os dois se conheceram em um evento em Monte Rei, e até o ator William Levy entrou nessa história, e chegou a aconselhar a atriz para se afastar de Mario Don. Levy e Sherlyn trabalharam juntos na novela Cuidado com o Anjo em 2008, e segundo ela, William chegava até a caçoar dela dizendo que Mario Don era feio, como se fosse algo importante, segundo ela. Sherlyn também afirmou em um programa de TV, que foi o William Levy que a influenciou a se afastar do músico. Sherlyn também se relacionou com o empresário chileno Jorge Peralta, ex-marido da atriz Sabine Moussier, e lembra do William Levy? Então, ele entra novamente nesse outro relacionamento da atriz, já que foi ele, depois de aconselhá-la a ficar longe de Mario Don, que apresentou ela para o empresário. No entanto, essa relação acabou sendo uma dor de cabeça terrível para Sherlyn, já que ele chegou a dar um golpe financeiro nela, e a atriz e cantora inclusive processou Jorge Peralta por uma fraude de cerca de 2 milhões de pesos contra ela. E na época, ela disse que ele não queria devolver o dinheiro e também não queria assumir a responsabilidade de seus atos. E depois que o empresário foi preso, sua ex-esposa Sabine Moussier o ajudou pagando a dívida com o Sherlyn e lhe deu um terreno e um carro como forma de pagamento. Tudo porque ela não queria que os filhos vissem o pai atrás das grades. Depois de resolvida essa situação constrangedora, Sherlyn declarou que estava dando por terminado esse capítulo de sua vida envolvendo Jorge Peralta como se fosse algo que nunca tivesse acontecido. Sherlyn também namorou com o advogado Alejandro Merina Moura, uma relação que teve altos e baixos. No ano de 2009, quando estavam juntos, eles acabaram se separando por um tempo, já que Alejandro foi para os Estados Unidos fazer um mestrado em Direito na Universidade da Pensilvânia. E depois de um ano estudando, ele voltou ao México e o romance com Sherlyn acabou renascendo. Sherlyn contou em uma entrevista que no reencontro com Alejandro, o amor pôde mais e que eles foram sair para comer. E então o amor seguia intacto e foi aí que eles decidiram retomar a relação. Além disso, Sherlyn afirmou na época que havia três coisas que os mantiveram unidos. O amor, a confiança e a comunicação. E o namoro acabou durando alguns anos. Sherlyn também se relacionou com o político Gerardo Islas, com quem chegou a se casar no civil em 2014. E no ano seguinte fizeram uma cerimônia religiosa. Porém, esse foi um relacionamento cercado de polêmicas. Ainda em 2015, boatos começaram a surgir na mídia de que o marido da atriz, Gerardo Islas, era homossexual. E Sherlyn chegou até a negar os boatos. Isso afirmou que seu casamento passava por uma crise. No fim das contas, Sherlyn e Gerardo acabaram se divorciando oficialmente em abril de 2016. Depois de um tempo, a atriz se abriu para os jornalistas sobre sua separação. E disse que não foi um divórcio dramático. E afirmou também que não tem nada do que se arrepender. E ainda afirmou que todas as coisas que ela passou na vida ajudaram a construir a mulher que ela é. E ainda acrescentou que é muito orgulhosa da mulher que é. Depois disso, a atriz teve um rápido relacionamento com outro político, Marcelo Garcia Almaguer, que era amigo do ex-marido dela, Gerardo Islas. Tempos depois, Sherlyn começou a namorar o locutor e apresentador Pacoceia, quem ela já conhecia há sete anos. E tudo parecia que ia muito bem, já que ambos sempre estavam empolgados nas entrevistas. E em uma delas, a atriz chegou a dizer que eles estavam muito felizes, desfrutando cada dia. Ela também revelou que o que mais amava em Paco era o seu cérebro, pois não há nada mais lindo que uma pessoa inteligente. E que ele era um homem muito culto, super divertido e que seu sentido de humor era espetacular. Quando falava de Sherlyn, Pacoceia também mostrava muita empolgação e até brincava dizendo que nasceu para cumprir as ordens dela. E eles estavam bem apaixonados e até chegaram a planejar um casamento. No entanto, a ex-esposa de Pacoceia, Diana Liano, chegou a advertir Sherlyn sobre supostas mentiras que Paco dizia para as mulheres. Mas a atriz não chegou a dar muita bola para isso. Em 2018, eles acabaram se separando. E Sherlyn afirmou em entrevista que, mesmo separados, eles se davam bem, que sempre seriam amigos e que frequentemente se comunicavam. Em 2018, Sherlyn confirmou seu namoro com o cantor José Luis de Rioroma e afirmou estar muito feliz e que, às vezes, ele cantava no ouvido dela. Em 2019, o relacionamento chegou ao fim e alguns rumores davam conta de que ele teria atraído com uma fã e outro motivo seria porque ela queria se casar e ter filhos. Você se lembra de outro relacionamento de Sherlyn? Algum romance que não foi citado aqui? Conte nos comentários se lembrar e já vá compartilhando o conteúdo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal. Temos muito mais do mundo mexicano para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima.